Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá conferindo o nosso Agro Record hoje, dia 3 de novembro, gente. Acabou o ano, né? Estamos no finalzinho já, mas vem junto que a gente seguiu esse ano e vamos seguir os próximos juntinhos aqui no Agro Record, que hoje tá muito especial. Confere só o que a gente preparou pra você. Festival de Receitas do Campo escolhe pratos e sobremesas que resgatam tradições típicas da roça. A Arara Canindé é resgatada em Aruanã após ser ferida por tiros. 11 cidades goianas estão entre as mais ricas do agronegócio brasileiro. Com o período da Piracema, fica proibida a pesca em Goiás e a fiscalização já está de olho. Na receita de hoje, aquele prato facinho e muito prático. Uma deliciosa maminha desfiada com macarrão. E quando tem comida, tem música boa. Acompanhe aí que é roda de viola, gente. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela. E a gente começa o programa de hoje falando de um festival de receitas do campo que escolheu os pratos e sobremesas pra representar o resgate das tradições rurais. Quem passou muito bem lá foi a Larissa Dourado, que experimentou cada gostosura. Vamos acompanhar então com ela? Fogão a lenha, panela de ferro, linguiça caipira e moda de viola. Todo esse ambiente rústico é pra receber a 19ª edição de 2024 do Festival de Receitas do Campo, feito pelo Senar Goiás. A receita, o sabor, a cultura, junto com aquelas memórias também, muitas delas afetivas, das pessoas que muitas vezes nem estão conosco mais, os seus familiares trazem essa receita e fica muito evidente isso. Uma receita de uma avó que já é falecida e a população gosta muito disso. A cidade escolhida da vez foi Guapó. A gente vê isso com muita satisfação. Eu e todo o nosso grupo de diretores queremos, com esse festival, resgatar as tradições, das culturas. O desafio é escolher a comida mais tradicional, com origem lá da fazenda, ou melhor, da roça, que é passada de geração em geração. São quatro categorias, uma categoria que é o lanche da fazenda, a sobremesa rural e almoço e jantar. E uma outra categoria que é a receita destaque, dessas três categorias, que é a segunda nota mais bem avaliada pelos jurados. Entre os participantes, encontramos a Vilna Ciseverina. Há 50 anos, ela tem orgulho de dizer que a receita mais tradicional é a canjica. Eu tinha sete anos de idade e aprendi com a minha avó. Ela me ensinou, porque eu era apaixonada em canjica, e ela me ensinou eu fazer. Para entrar no desafio, Belionísia escolheu a receita da vovó que ela incrementou alguns ingredientes. O figo, cristalizado com o recheio de doce de leite. E eu fui crescendo, sabendo dos doces, vendo os doces dela, ela fazendo para a gente comer em casa, né? E aí, quando eu cresci, minha mãe também passou para mim, né? E aí, um certo dia, eu meio desempregada, minha mãe, minha filha, por que você não faz uns doces, faz algo para vender? E aí, eu fiz os doces, cristalizado, e graças a Deus, foi uma benção na minha vida, né? E o biscoito quebrador, foi feito pela Maria Helena, receita que está há três gerações na família. Eu vi isso assando naqueles fornos de barros, que a minha mãe fazia na fazenda. Todo final de semana, sábado, era dia de fazer os biscoitos. Assim eu aprendi. Foram 30 receitas, entre doces e salgados, cadastradas e selecionadas. Antes de chegar até aqui no festival, cada um dos participantes recebeu orientação de como apresentar a receita de famílias de uma forma mais bonita, atrativa. Mas agora, o desafio é com os jurados. Cada um deles tem a missão de dar nota e escolher o prato mais gostoso de cada categoria. Ó, aqui é a categoria lanche da fazenda. E eu quero saber dos jurados, será que eles aprovaram? Dona Maria, me conta, provou o que aqui dessa mesa? O nebelado e o biscoito de queijo, por enquanto. E aí, qual que é o sabor? Delícia. Todos os que eu desmenteram agora, estão delícias. O biscoito de queijo, tá, tá muito o sabor da roça. Enquanto os jurados tinham a missão de experimentar cada prato, os participantes de convidados puderam aproveitar um belo jantar caipira. Tudo feito pelo Fernando e a equipe de mais de 20 colaboradores. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque, primeiro, que eu já sou caipira nato mesmo, que mostra essa imagem para o Brasil, né? Para todo mundo. E agora, além de estar mostrando o meu ambiente para a turma, o meu restaurante para a turma, está recebendo essa turma aí. Com um tanto de comida desse aí, é gratificante demais, é prazeroso. O Festival de Receitas do Campo do Senar acontece desde 2015. É feito em vários municípios e mapeia a riqueza da comida caipira de cada canto do estado. Onde a gente tem uma parceria com o Sindicato Rural, que é atuante, que é forte, que tem condições de nos disponibilizar, a estrutura mínima que a gente precisa para esse festival, e onde receitas tradicionais em todos os municípios do nosso estado a gente tem, a gente realiza esse festival, então, onde a gente consegue ter a infraestrutura necessária. E para terminar, vamos com mais uma moda. Gente, que delícia que foi isso, hein? Só de olhar aí é impossível pensar qual é a que a gente mais gosta, né? Todas. Agora, é o seguinte, esse festival já acontece há nove anos e vira livro, sabia? Com essas receitas incríveis, deixa eu mandar um abraço também para o meu amigo Fernando, lá de Guapó, que cedeu espaço para receber esses quitutes, né? Bem raiz, bem goiano. Beijo para você, querido. E olha só o desespero desses produtores de galinha em Santo Antônio de Goiás. Uma cobra foi encontrada em uma granja na cidade. Os bombeiros foram chamados e retiraram um animal de porte grande. Hoje, a cobra certamente foi atraída pelas galinhas que servem de alimento para ela. Olha o tamanho da bicha. Será que ela tinha comido galinha aí, hein, Luciana, hein, Dudu? Certeza, né? Tá gorda. Essa tá gordinha, tá gordinha. Bom, vamos para o mercado agora? Saber como que está o nosso mercado agropecuário. Começar com as cotações aqui na tela para você. A gente começa com o boi gordo. O preço da Arroba Vista está sendo negociado em Goiânia a 302 reais. Em Porangatu, 300 reais e 63 centavos. Só pelo número você já sabe que deu uma subida considerável da Arroba. Olha a valorização durante a semana, 9,1%. Vamos dar uma olhadinha agora na cotação da soja para você aí na tela. A saca de 60 quilos da soja está sendo negociada em Morrinhos a 124 reais e 63 centavos. Em Cristalina, 131 reais e 50 centavos. A variação da soja também foi positiva, né? Um acréscimo, uma subida aí pequena de 0,6%. Vamos ver o milho? Vamos dar uma olhada na cotação do milho. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Porá a 60 reais e 50 centavos. Em Catalão, 58 reais e 25 centavos. A variação do milho é positiva também, 6,7%. O que impressiona é a Arroba do Boi, né? E que já está refletindo num consumidor final. E já começou o prazo por efetuar a declaração de rebanho em Goiás. Pecuaristas devem formar o saldo de animais nas propriedades rurais dos 246 municípios goianos. Também já começou o calendário da segunda etapa de vacinação contra a raiva de herbívoros no Estado. As declarações de rebanho e de vacinação contra a raiva devem conter informações cadastrais atualizadas, assim como dados sobre mortes, nascimentos e evolução de todas as espécies existentes na propriedade. Para a vacinação contra a raiva, o pecuarista terá até o dia 15 de dezembro para imunizar os bovinos e bubalinos até 12 meses, os equídeos e caprinos e ovinos até 6 meses, nos 119 municípios considerados de alto risco para a doença em Goiás. Já o envio da declaração da quantidade de animais existentes e também a comprovação da imunização antirrábica poderá ser feita até o dia 31 de dezembro por meio do Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás. Nosso primeiro intervalo, você sabe que é jogo rápido, rapidinho, né? Não vai sair daí. Daqui a pouco, no AgroRecord, você vai ver Goiás tem 11 das cidades mais ricas do agronegócio. E veja também, polícia investiga caso de Arara que foi baleada em Aruanã. Que maldade, meu Deus do céu! Já, já! De volta com o nosso AgroRecord. Olha, 11 cidades goianas estão entre as mais ricas do agronegócio brasileiro. Rio Verde já está aí na região sudoeste do estado, aparece no top 10. A reportagem é do James Matheus. Rio Verde é a cidade mais bem colocada no ranking. Aparece em quinto lugar. A produção agrícola da cidade é avaliada em quase 7 milhões de reais. O município é o segundo maior produtor de soja e milho do Brasil. Rio Verde é altamente produtivo. Regiões de terras boas, homens trabalhadores. Isso aí incentiva muito a riqueza do nosso município, né? Bons climas. A segunda cidade mais bem colocada no ranking é Jataí, também na região sudoeste de Goiás. O município aparece em décimo lugar, com a produção agrícola avaliada em quase 5 milhões de reais. A soja e o milho também são as principais culturas plantadas na cidade. Jataí realmente é uma cidade pungente na produção de grãos, na produção de leite, cana de açúcar e outros grãos, como milho, girassol. O ranking das 100 cidades mais ricas do agronegócio brasileiro foi feito através de dados da produção agrícola municipal de 2023. Atrás de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás ocupa a terceira colocação entre as maiores produtoras agrícolas do Brasil. Foi gerada uma riqueza de quase 30 milhões de reais. E a área plantada no estado é de mais de 3,7 milhões de hectares. A pesquisa do Ministério da Agricultura e Pecuária avalia a produção de 17 produtos de maior relevância na agricultura nacional. Algodão, arroz, cacau, café, cana de açúcar, feijão, laranja, milho, soja, trigo, mandioca e frutas, como banana, maçã, mamão, manga, melão e uva. Além de Rio Verde e Jatai, quinta e décimas colocadas no ranking, outras nove cidades goianas aparecem na lista. Cristalina, a quarta maior produtora de feijão do país, é a décima primeira no ranking com a produção agrícola avaliada em mais de 4,8 milhões de reais. Mineiros, quinto maior produtora de cana-de-açúcar do Brasil, está em 36º lugar com a produção avaliada em mais de 2,5 milhões de reais. Montevidil aparece em 59º lugar com produção avaliada em quase 1,8 milhão de reais. Paraúna, é septuagésima primeira com produção avaliada em 1,5 milhão de reais. Silvânia, é septuagésima terceira com produção avaliada em 1,5 milhão de reais. Chapadão do Céu, é septuagésima quinta com produção avaliada em pouco mais de 1,5 milhão de reais. Catalão, é septuagésima sexta com produção avaliada em 1,494 milhão de reais. Ipameria, é septuagésima nona com produção em 1,4 milhão de reais. E Goiatuba é o octagésima lugar com produção avaliada em pouco mais de 1,4 milhão de reais. Os que têm uma maior arrecadação financeira dentro da sua produção. Não quer dizer que seja rentabilidade ou lucro do produtor, uma vez que esse valor de produção é distribuído em toda a cadeia. Distribuição, produção de insumos, tudo é irrigado com esse valor produzido nessa divulgação desses resultados. Para o presidente do Sindicato Rural, o Rio Verde só não lidera o ranking porque é uma cidade menor e menos populosa que as quatro primeiras colocadas, que são do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Rio Verde está investindo em novas plantas como girassol, jangerlin para implementar e trabalhar em cima de tecnologia para a gente melhorar o nosso ranking. Mas difícil de ganhar de outros estados aí, igual o Mato Grosso, que o município que ganhou de nós é três vezes maior que o município de Rio Verde. Jataí ainda não tem toda a área rural plantada. Há uma expectativa da cidade ganhar posições no ranking da próxima safra. Jataí ainda tem áreas mais ou menos em torno de uns 80 mil hectares, mais ou menos, para abrir dentro do município, de pastos degradados. Jataí vem substituindo muito as áreas de pastagem por agricultura e isso já vai incrementar a produção. Também, as instalações hoje, nós temos já vários projetos de instalações de pivôs, que isso também faz com que a produção aumente. Nós temos também o uso de tecnologias por parte dos produtores que vêm também utilizando essas tecnologias e cada vez mais produzindo mais por hectare. Então, tudo isso ainda é um processo de crescimento ainda para Jataí. A nível Brasil, o Centro-Oeste domina o ranking. São 62 das 100 cidades listadas. Em 2023, a produção agrícola no Brasil ocupou uma área de quase 96 milhões de hectares. O valor da produção ultrapassou 814 bilhões de reais. Somente as 100 maiores produtoras listadas no ranking foram responsáveis por 260 bilhões da riqueza total gerada. A maior participação é o agronegócio. Se o agronegócio vai mal, a cidade vai mal. Porque o dinheiro que o funcionário, o gerente de fazenda, que os fornecedores ganham lá no campo, esse dinheiro vem tudo para a cidade. Vem tudo para o mercado, vem tudo para as lojas. Então, isso está tudo aqui dentro da cidade. Aqui em Jataí, praticamente se gira tudo através do agronegócio. Tudo é agronegócio aqui. O agronegócio aqui, quando está bem, a cidade vai muito bem. Quando o agronegócio tem crise, a cidade sente também a crise que é do agronegócio. Entre os produtos que mais geraram riqueza na agricultura nacional estão, em primeiro lugar, a soja em grão. Segundo, a cana de açúcar. Terceiro, o milho em grão. Quarto, o café em grão. E em quinto, o algodão ebárcio em caroço. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O programa Senar Mais Agroindústria está ajudando produtores rurais a aumentar a renda a partir da fabricação de vários produtos nas propriedades. O exemplo vem de Santa Rita do Araguaia, onde, após montar uma queijaria, um produtor recebeu o primeiro selo arte de Goiás para o queijo cabacinha. E conosco está o técnico de campo, Michel Ribeiro. Michel, seja muito bem-vindo, tá? Que bom te receber aqui para falar de um assunto tão importante. Obrigado, Nayara. Olha, primeiro eu quero saber, como que o Senar conseguiu ajudar nessa certificação? Como que funciona esse processo? Inicialmente, o produtor começou a receber a assistência técnica no ano de 2021, começando com assistência normal. Eles eram certificados na certificação do SIM, que era ali a certificação do município, e somente. E queriam passarem a ter essa certificação do selo arte para poder comercializar esse produto deles a nível nacional. Daí, entrou o Senar, inicialmente, com o técnico de campo Alain, que hoje é o nosso supervisor da agroindústria. Começou a dar assistência por um período de um ano. E, a partir do primeiro ano dele, eu iniciei a assistência fazendo, ajudando, dando continuidade a esse processo de certificação dos produtores, né? Da queijaria para a certificação do selo arte. Onde foram feitos todos os ajustes, ali na construção da queijaria, foi elaborado o memorial descritivo da queijaria, a planta baixa da queijaria também, juntamente ali com o engenheiro, para ficar dentro dos padrões exigidos pela agrodefesa para poder conseguir essa certificação. É só com essa certificação que é possível comercializar, né? Esse queijo a nível Brasil. Sim. Somente a partir da certificação do selo arte, eles estão aptos a poder comercializar esses produtos a nível nacional. Agora, Michel, esse programa do Senar Mais Agroindústria está disponível para vários tipos de produtos, não só para o queijo. Como que ele funciona? Ele é de graça? Sim, totalmente de graça. Ele é oferecido através da assistência técnica da agroindústria para aqueles produtores de leite que querem passar a produzir ali o queijo, os produtores de frutas que querem passar a produzir ali o doce ou o popas, né? De frutas, né? O produtor que produz cana de açúcar, quer passar a produzir rapaduras, cachaça artesanal ou trabalha ali com carnes, quer produzir ali seus embutidos. Esse é o perfil ideal do produtor para a assistência da agroindústria, onde a gente vai ajudar esse produtor a agregar valor à sua matéria-prima e poder vender com um valor superior no comércio e ajudar também ele nessa certificação. Tá certo, Michel. Muito obrigada pelas suas informações. Para solicitar, a gente já sabe, o Sindicato Rural da sua cidade ou o telefone e o site que aparece aí na sua tela. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, e olha até que ponto chega a maldade humana. Uma arara foi baleada em Aruanã. Natália Mendonça chega agora com a gente para contar os detalhes. Bom dia, Natália. Oi, Nayara. Bom dia para você. Bom dia também para quem está acompanhando o AgroRecord. Pois é, uma notícia triste, né? Uma cena lastimável. Essa arara canindé foi ferida na altura da cabeça e também do peito. Os bombeiros acreditam que ela tenha sido ferida por tiros de uma espingarda de chumbinho. Os bombeiros estiveram lá em Aruanã para capturar esse animal que estava num pé de manga tentando se abrigar. Eles organizaram uma caixa de contenção para que ela ficasse segura. No dia seguinte, o batalhão de polícia ambiental, os policiais estiveram lá em Aruanã também para verificar a ocorrência, como estava o animal. E esses policiais se prontificaram para trazer a arara aqui para o centro de triagem de animais silvestres, os setas do Ibama, que fica aqui em Goiânia. Ela já está lá, já está recebendo os cuidados, né? Tudo que precisa ser feito já está sendo feito. A polícia agora está trabalhando para encontrar imagens e provas de quem foi que fez isso para que essas pessoas sejam punidas. Afinal, isso aconteceu com certeza por uma prática de muita maldade, né, Nayara? Com toda certeza, Natália, põe maldade nisso. Até onde vai? A gente não sabe se é um adulto, se é um adolescente, o que é. Mas com toda certeza, eu confio que a polícia vai encontrar. Vai encontrar e essas pessoas vão ser responsabilizadas. Porque não dá mais para viver no mundo desse jeito, né? Em que um crime como esse, porque isso é um crime, é um crime ambiental, de maus tratos, passe impune. Que tristeza, gente. Poderia ter sido fatal para essa arara. Imagina a dor, né? Pura maldade não tem, não tem motivo para isso. É pura maldade do ser humano que fez isso. Ai, a gente muda de assunto agora, porque a gente sabe que nesse período do ano é preciso redobrar a segurança dos produtores rurais, tanto nas lavouras quanto no rebanho. Nós temos recebido muitas denúncias de furtos em plantações e fazendas e por isso eu quero chamar a sua atenção. No próximo domingo, nós vamos receber aqui um representante do Batalhão Rural da Polícia Militar para tirar todas as suas dúvidas. Você já pode começar a mandar a sua pergunta aqui para a gente. O telefone vai aparecer aí na sua tela, já apareceu. Já anota o nosso WhatsApp, tira uma fotinho aí do nosso WhatsApp e participa. Você que mora na região rural, que conhece alguém, né? Pode mandar mensagem, tire suas dúvidas sobre segurança rural, tá? A gente espera a sua participação aqui. Vamos falar de oportunidades agora? Vamos com cursos totalmente de graça para você se colocar no mercado que mais cresce, que é o do agronegócio? Olha só, esse curso aqui de drones, a carga horária dele é Drones, Conceitos, Legislação e Operação. Carga horária de 20 horas, é um curso online, matrículas até o dia 11 desse mês, início imediato. A matrícula pode ser feita através do site ead.senargeo.org.br. Tem mais opção aqui para você. Você gosta de vinho? Quer aprender a fazer? Produção de vinhos? Carga horária 10 horas, matrículas até o dia 11 desse mês, início imediato. O endereço eletrônico é o mesmo do Senar Goiás. Tem mais oportunidade aqui. Vamos colocar então? Liderança Rural, cargo horário de 20 horas, matrículas até o dia 25 de novembro. Tem um tempinho aí para você fazer a matrícula, início é imediato, tá? Tem várias opções aqui nesse endereço eletrônico, que é o ead.senargeo.org.br. E só lembrando, todos esses cursos aqui são de graça. Uma família de Uberlândia vive uma história marcada pela paixão por cavalos e pelas emocionantes provas que envolvem esses animais. Juntos, eles trilham um caminho de aventura e respeito pelos cavalos. Na propriedade, tem até pista para treinamento. No chamado Rancho do Vale, eles vivem um estilo americano e raiz. Saulo Lopes, repórter, e agora nós vamos contar a história de um homem e um rosto. Qual é o seu nome, man? Meu nome é Martin Caldas. E o rosto, onde é o rosto? Quarta-hosto. Quarta-hosto, sim. Porque quarta-hosto. Pessoal, seguinte, nós não estamos nos Estados Unidos. O Texas está longe demais daqui. Esse aqui é o Marder também, Marder. Então vamos contar uma história da Maju aqui também. E da Trícia. Da Trícia, uma família aqui pertinho de Uberlândia, que tem esse estilo americano de viver. E escolheram duas competições, o laço e o tambor com o quarto de milha. A nossa pequena aventura começa agora nessa casa que parece que a gente está no Texas, hein? Vamos lá. Sejam bem-vindos. Desde as pequenas coisas, como esse objeto aí de decoração que vocês estão vendo aí, esse cavalo, né? Até as outras peças, como esse sofá aqui, essas almofadas, a decoração, esse couro de vaca aqui também. Mas se bem que o couro de vaca tem em todo lugar do Brasil, né, Maju? Não tem? Tem, né? Pois é. Aqui, tudo lembra o Texas. Ó. Isso. O coldre, essa bota, olha essa bota aqui. O que é isso aqui, Trícia? Isso aí a gente usa para calçar um sapato, para ajudar a calçar o sapato. Mas isso a gente tem também aqui. Mas não assim, de cavalo. Ah, verdade. E o Texas mora dentro do coração de vocês, né? Sim, nós gostamos muito. É um lugar que a gente identifica bastante. O recanto da família Caldas poderia ser essa bem comportada esquina de mundo. Uma casa feliz. Mas para quê? Se eles têm destinos que os atraem. E nesse motorhome, eles conjugam o verbo ir e vir por todo o Brasil. A casa sobre rodas os leva a competições de laço. No Rancho do Vale, o aconchego do chocolate. Isso, e ficou bonito demais. Você conversa sempre antes de montar? Você conversa com ele? Conversa. Aham. Eu desabafo com ele, eu falo muita coisa com ele. Quando tem problema, você conversa? Conversa. Aham. Ele entende tudo? Quando eu estou triste também, eu choro com ele e ele me acostuma. Quando você está alegre também? É, claro. A Maju tem diálogo aberto com o animal, parceiro de grandes jornadas. Mas quem fala o cavalês é o caseiro Reginaldo. Diz uma coisa, como é que é cuidar desses cavalos aqui? Ah, é bom, eles já me conhecem, nós conversamos um com o outro, né? Quem? Eu se entendo. Você é o cavalo? Isso, nós conversamos igual ao doido. Você está falando sério? Não, é. Você fala o cavalês? Para dar licença e pronto. Nesse momento, o Marden e a Maju estão aquecendo os cavalos. São dois quartos de milha. É a competição de laçar bezerros. Tem dois competidores que vão laçar o animal. Tem o pezeiro e o cabeceiro. A gente explica isso tudo para vocês? Porque depois desse aquecimento, eles vão para o centro da pista fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Foi boa, não foi? Foi boa. É? Essa foi excelente. A bezerra muito pesada, a bezerra rápida. Aham. Eu lacei. O que é a minha função? Eu tenho que laçar o boi, reduzir e ajeitar o boi para o meu parceiro. Como o Renato é um cara assim que foi ele que me ensinou a laçar, a montar a cavalo, eu sei bem o jeito que ele gosta de laçar, mas numa prova tem a regra. Qual que é a regra? Eu laço o boi e viro. O primeiro pulo a gente fala que é do boi. Então o pezeiro tem que esperar o boi virar, dar o primeiro pulo. Daí para frente ele pode pegar a qualquer hora. Entendi. Então o ideal é, eu laço, o Renato posiciona o cavalo, eu viro, ele posiciona o cavalo dele. O primeiro pulo, no segundo pulo em diante ele pega. Vou realizar um sonho que eu tenho certeza que é para poucos e que não tem dinheiro no mundo que paga isso. Presente de Deus. Vou correr um boi com a minha filha. E aí? Aí no seu rosto você corre um boi com a sua filha também? Vamos, Maju? Vamos nessa. Amanhã se alonga suave. Quase escapa de nós, dos nós, da corrida, da destreza, aquilo que não se pega. E anda solto no coração da gente. De quem captura o que é forte, o que é vivo. Vida simples, boa, gostosa de viver em família, né gente? A gente tem que valorizar isso. Olha, mais um intervalinho, um jogo rápido a seguir. O governo federal incentiva a produção de arroz em diferentes estados do Brasil. E também a nossa receita rápida, prática e muito saborosa, acompanhada de boa música, é claro. Estamos de volta com o nosso Agro Record. Você já acessou e se inscreveu no YouTube da Record Goiás? Ah não, é de graça, gente. Vai lá, tem vários conteúdos incríveis para você, além das reportagens. E o nosso Agro Record, que vai na íntegra para o YouTube. Acessa lá, o endereço está aqui para você. E atenção, pescadores. Já começou o período de defesa da piracema, que segue até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Durante esses quatro meses, a pesca é proibida com o objetivo de garantir a preservação das espécies de peixes que realizam a desova nos rios. A proteção dos peixes durante esse período é fundamental para renovar as espécies. A prática de pesca em cardumes e em áreas proibidas pode resultar em sanções rigorosas. A pesca esportiva realizada no modelo Pesca e Solte e a pesca de subsistência para ribeirinhos são permitidas, desde que respeitem as regras estabelecidas. A pesca de subsistência deve ser realizada com um método simples e destina-se exclusivamente ao consumo doméstico, sem permissão para venda, viu? E o programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário quer incentivar a produção do arroz em diferentes estados do Brasil. A meta é aumentar, já na próxima safra, 12% do volume colhido. As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul colocaram em risco o abastecimento de arroz no Brasil, já que o Estado é responsável pela produção de 70% do que é consumido no país. Pensando em não ficar na dependência de uma única região para o abastecimento de um produto, principalmente no contexto de crise climática, o Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou o arroz da gente. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ela tem essa modalidade chamada contratos de opção. O que nós vamos fazer é lançar esses contratos de opção agora, na época do plantio, estimulando que o agricultor e o agricultor, o produtor rural, escolham produzir arroz. Esses contratos são feitos de forma antecipada. E o agricultor, na hora da colheita, ele pode escolher, por isso que chama contrato de opção. Se ele vai vender para o Estado, ou seja, se ele vai vender para a Conab, ou se ele vai vender para o mercado. E ele vai fazer isso a partir da análise do preço. O objetivo é estimular a produção com a garantia da venda e formar um estoque do grão. Serão investidos mais de 990 milhões de reais para aquisição de até 500 mil toneladas de arroz. A medida vale para todo o país, incluindo o Rio Grande do Sul. Outras iniciativas fazem parte do programa, como crédito para a produção do cereal, com taxas de juros diferenciadas, assistência técnica, incentivo para a cooperativa e assistência para a produção agroecológica. O abastecimento de um único Estado, esses contratos vão estimular que não só o Rio Grande do Sul siga produzindo arroz, os agricultores sigam incentivados a se manter na agricultura, produzindo esse alimento tão fundamental para a nossa alimentação brasileira, mas também que outros estados... Os contratos de opção já devem ser feitos para essa safra e grande parte é destinada à agricultura familiar. Já que os contratos já vão ser firmados agora, para que dessa forma, já em 2025, a gente sinta o efeito do aumento da produção, do aumento da oferta, da estabilização dos preços para o consumidor. Dessa vez, pela primeira vez na história, uma parte significativa dos contratos de opção vão ser exclusivos para a agricultura familiar. A gente vai ter lotes destinados para agricultores familiares que já estão convidados a participar desse processo. Os contratos de opção, eles devem ser lançados nos próximos 10 dias por meio do site da Conab. O Ministério, que representa cerca de 3,9 milhões de estabelecimentos rurais no país, de agricultura familiar com produção em pequena e média escala, espera, com as medidas, ter um acréscimo de 12% da produção de arroz já na próxima safra, que tem uma projeção, de acordo com a Conab, de 12,1 milhões de toneladas do grão. O que a gente está fazendo é garantir um aumento gradual dessa produção, esperando sim que os preços vão ser suficientemente convidativos para manter o produtor rurais bem investindo na produção de alimentos para o mercado interno, ao mesmo tempo que a gente garante, por meio desses outros mecanismos do plano de abastecimento alimentar, que ele chegue ao mercado consumidor, aos brasileiros e brasileiras a um preço acessível. Que legal, gente! Você sabia que Goiás já foi um dos maiores produtores do arroz na década de 80? Pois é, e a gente tem indústria aqui no Estado. Agora o Estado tem crescido bastante na produção do arroz em terras altas, né? O irrigado. Que bom que continue assim e se destaque cada vez mais. A gente consiga fornecer esse arroz para o nosso país e até para o mundo. Chegou a hora da moda boa e de se deliciar com uma comida de dar água na boca. A receita de hoje é uma deliciosa maminha desfiada com macarrão, gente, que ficou uma delícia, viu? E hoje é diferente. São três duplas sertanejas e eu tenho certeza que você vai gostar de todas. Bora ver? Se for embora você não volta Aí você segura sua bronca Se eu ver a cor dessas suas malas na minha porta Eu vou adorar te ver da meia volta Se for embora você não volta Aí você segura sua bronca Se eu ver a cor dessas suas malas na minha porta Eu vou adorar te ver da meia volta Gente, tudo bem? Hoje a resenha é daquelas, em dose tripla. A gente está aqui, olha só como eu estou bem acompanhada. O Kelvin e o Gustavo vocês já conhecem, né? Estão batendo ponto aqui com ele de novo. Que bom estar com você. Que isso, rapaz. A gente agradece demais. Mais uma vez, mais uma oportunidade. Estivemos aqui há uns dias atrás. Só que hoje a gente veio diferente. Nós trouxemos companheiros aqui para cantar com nós. Pois é. Já agradeço para vocês desde então Porque a gente está também com o Dan Cândido e o Matheus ali. Obrigada, meninos. Daqui a pouco vocês vão vir um por um, viu? E também estamos com a Abel e o Benício. O Benício, obrigada. Primeiramente a gente agradece a toda a galera da Rede Record. Então vamos começar com a Abel e o Benício. Falar um pouquinho de vocês. Primeiro de tudo, quem não conhece ou quem já conhece deve se perguntar Vocês são irmãos? Rapaz, deixa eu te falar. Muita gente pergunta isso para nós, né? A pergunta que a gente mais recebe é a gente irmão. Todo mundo acha que nós dois é parecido, mas somos irmãos de alma só. Tem mais ou menos dois anos que a gente se conhece só. Será que é a convivência que deixa um pouco parecido? Deve ser. Não, no caso de vocês aí, não, só deles. Talvez o Camilo um pouco também. É, ele é um pouco cabeludinho, eu também sou. Eu acho que é isso, um pouco disso. Ouvir eu te amo é bom Mas ouvir um vamos beber que eu pago No, até arrepio os cabelinhos do braço Tomar uma de lema é bom Mas ir pro Open Air e fazer um regaço No, até arrepio os cabelinhos do braço Ouvir eu te amo é bom Mas ouvir um vamos beber que eu pago No, até arrepio os cabelinhos do braço Tomar uma de lema é bom Mas ir pro Open Air e fazer um regaço No, até arrepio os cabelinhos do braço Que show! Falando em Open Air, esse projeto que os meninos falaram, né, no programa passado, cantaram um pouquinho Falei, olha, vai ser bom isso, hein? Cara, é um projeto muito legal que a gente fez voltado pro pessoal da faculdade, das universidades, sabe? Bem naquele começo do sertanejo universitário, a gente fez algumas releituras dessas músicas Que é do sertanejo universitário e algumas ilhetas no meio, sabe? Ficou bem legal, vocês vão gostar bastante Dá pra ir com uma releitura? É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Bebado fora de hora E nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Dan Cândido e Matheus Matheus é o nosso cozinheiro Atenção nele que a gente tem que tratar ele é o apão de ló Como diz Pra sair boa a comida, né? Pra sair boa Boa Agora, contem um pouquinho de vocês Vocês estão também com uma formação recente, né? Juntos esse ano, mas já estão na estrada também um tempo É, então, a gente se conhece já tem uns três anos, né, parceiro? Que a gente começou na composição, né? Então, o Matheus foi um dos primeiros que eu compus aqui em Goiânia Lá em 2021, né? E aí a gente nunca tinha pensado nisso de cantar junto A gente pensava só em escrever mesmo Aí no final do ano passado Aconteceu de a gente escrever junto uma música Gravar a voz nela, fazer a guia dela E assim, todo mundo elogiar bastante A gente falou, cara, vamos fazer uma dupla? Aí de lá pra cá a gente tá aí mexendo, graças a Deus Trabalhando Trabalhando bastante Pois é boa, então É uma música que uniu A gente vai querer ouvir essa música que uniu vocês, hein? Será que pode? Pode? Vai, dá certo Não, só um refrãozinho, gente Fiquei curiosa agora Sabe que eu posso fazer o que eu quiser fazer Que eu tô pra minha vida, não afeta você Que eu posso beijar, que eu posso beber Posso querer voltar, você não vai querer Se eu chego arranhado ou com o pescoço roxo Se eu bebo demais ou se eu domo pouco Você não tá nem aí, não me viu nem quer ver Eu acho que eu morro e pra você Parece que você seguiu Você conseguiu Mas eu não vi Acho que triste Rapaz, é triste, né, cara? Triste, mas olha, eu tenho certeza que muita gente se identificou aí, né? Não adianta, o sertanejo ele traz muito disso, né? A letra que conta a história das nossas vidas, não é isso? Com certeza E eu, mas Matheus, a gente tem essa ver romântica A gente gosta de escrever música sofrida Música apaixonada, assim, né? A gente escreve também música pra cima É sofrida que é bom, né? A sofrida que faz a gente beber A sofrida que marca a pessoa, né? É, exatamente, que vira a música de um momento Ou muito romântica, ou muito apaixonada, ou muito sofrida Vai juntar um amigo, aí vai virando uma resenha pra desabafar E o trem vira uma festa Aí esquece um pouquinho, né, Dador? Esquece Depois de beber, esquece, né? Agora o projeto Open Man Como que ele surgiu? Foi um bate-papo entre vocês? O que foi que aconteceu aí? Falou, não, a gente vai fazer um Open Man Vamos fazer uma resenha entre a gente Algo mais voltado aí pro universitário Resgatar, né? Aquilo que foi um boom em Goiânia E dividiu um pouquinho Mas uniu ao mesmo tempo também os sertaneiros Então, como o Abel tinha falado O Open Man visa resgatar esse público Que tava perdido, assim, por assim dizer, né? Nas universidades, né? Essa garotada nova aí Que tá ouvindo de tudo Mas às vezes não tem aqueles cantores sertaneiros Olhando pra eles Pra ser o que eles vão escutar na festa Na resenha Participar das festas que eles fazem, né? As atléticas hoje em dia Fazem festas gigantes E geralmente tem um funk Tem um DJ ali Tem alguma coisa E o sertanejo Não tava entrando nesse espaço Então essa ideia veio do escritório E a gente já falou na hora Pelo amor de Deus Isso é maravilhoso Vamos pra cima Eu tô firme nessa vida De moagem todo dia Dando trabalho Nos ofendendo as faculdades Isso daqui tá bom demais Pra ser verdade Eu tô firme nessa vida De moagem todo dia Enchendo a cara E disfarçando o meu problema Eu tô no vôo E com saudade da morena Kelvin e Gustavo Que bom estar com vocês de novo, meninos Que bom E que isso Eu posso falar que é naia, né? Já que eu já tô voltando Já tô voltando aqui Que que é isso? É um prazer estar aqui novamente Pra mim, pro Kelvin É mais satisfatório Vou falar igual o Goiânia É um prazer mais que nem narrável estar aqui Olha, eu tô lembrando até hoje Uma semana depois, né? Do tempero do Kelvin Aliás, você também ajudou, né? Mas o tempero ficou bom Aquela comida, gente Olha, Matheus A responsabilidade de hoje É muito grande Que aquela comida Ficou bem temperada Rapaz Eu queria ter comido mais vezes Mas a dieta não permitiu Né, Kelvin? Eu vou falar Vocês não estavam confiando muito No meu potencial, não Eu se surpreendeu Teve uma galera que tava de fora Que não tava confiando muito, não Surpreendeu, gente Não sei se você fez na sua casa Se não fez, faça Tenta aí chegar nesse tempero Porque o trem tava bem temperado Bom, meninos Que bom ter vocês de novo aqui E que bom falar desse projeto, né? Falta tão pouco Eu tenho certeza que quando a gente fala De um projeto como esse Que envolve tanta gente Boa Tanto talento É um filho nascendo, né? Pra nós, a cada música A cada projeto A cada pensamento A cada nota A cada voz É um detalhe É um filho ali Sendo projetado com muito carinho Pra chegar no coração de cada um Que tá na sua casa escutando Que tá na sua casa tomando uma Comendo uma carne assada E cantou ali a música com nós Mas é um... Nostalgia pra gente também Porque esse projeto Traz relembranças E traz coisas muito novas Que você vai poder conferir Dia 15 de novembro Vamos então? De moda? Vamos lá com a música de vocês? Simbora! É saber o que eu gosto Eu gosto de evitareis Quer saber de quem eu sou fã? Eu sou fã do quinto dia Hoje do mês É fã do quinto dia Hoje do mês Dinheiro não compra felicidade Mas compra cerveja gelada da boa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Comprar aquela água que chapa Faz esquecer a pegada daquela pessoa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Não vem falar que eu tô gastando à toa Agora a gente invadiu e vai conhecer um outro talento do Matheus Porque, gente, quem ele manda bem na música a gente já viu Agora, Matheus, sei que você já é um chefe de mão cheia Vou deixar com você Você vai falar esse passo a passo Que eu já tô aqui, ó Sentindo o cheirinho da maminha, gente Hum, o disco de arada ali Fogão a lenha O que a gente quer mais? Ó, posso falar como fazer hoje aqui? É, eu costumo dizer que Um dos maiores atos de amor Que tem é cozinhar pra outras pessoas E é o que eu mais gosto de fazer Eu cozinho todo dia, todo dia, todo dia Eu vou pra cozinha e faço sempre um monte de coisa E hoje é o que a gente vai fazer Pra degustar com a galera Fraldinha desfiada, né Com macarrão talharim Que é uma macarrão que eu já fiz Fiz, inclusive, esse ano no Dia dos Namorados Fiz pra minha digníssima E vou fazer hoje aqui também Vou reproduzir pra galera ver aqui Essa fraldinha eu fiquei 45 minutos na pressão E agora desfiando ela E logo mais Vocês vão ver ali no disco de arada Finalizando já o macarrão Com a fraldinha desfiada Bora lá? Aqui eu vou jogar Cebola Alho Pimentão Aí aqui agora vem Extrato E aqui agora uma água Fazer o molho Uma misturada Olha isso aqui, meu amigo De leite Bora finalizar o prato, moçada Ó, cebolinha Pimenta de cheiro Coentro Salsinha E bora tacar tudo aqui, ó Em cima Rango pronto E que rango, gente Olha o tamanho disso aqui É pra... A gente vai passar bem hoje, né Quem não almoçou Eu já fiquei sabendo Teve gente que não tomou café Não jantou no outro dia E vai comer tudo agora Gente, mas primeiro deixa eu agradecer aqui os meninos, tá Mais uma vez O Kelvin e o Gustavo Obrigada Que que é isso A gente agradece demais Vocês terem convidado nós Aí dessa vez hoje Não é depois o Kelvin de Cuca, não O Cuca hoje foi o rapazinho ali do outro lado E o trem tá com cheiro bom Rapaz do céu Obrigado a vocês mais uma vez Se vocês quiserem vir toda semana Eu aceito Porque vai ter uma comida dessa aqui Toda semana Eu venho Só chamar Só chamar Obrigada, meninos Abel e Benício Vocês também, ó Talentosíssimo O pessoal já tá seguindo todo mundo de vocês Que o Instagram tá aí rolando Obrigada Eu que agradeço muito aí Pela oportunidade A gente tá aqui Mostrando um pouco do nosso trabalho Né, Benício? Com certeza Hoje foi um dia muito especial, né Abençoado por Deus E a gente tem só a agradecer Por vocês estarem aqui com a gente E a ponta grande E a ponta grande A gente tá roncando Dan Cândido E Matheus Nosso cozinheiro de mão cheia Obrigada, meninos Obrigada Não tem o que falar A gente agradece muito, viu? Isso, a gente que agradece, né A oportunidade de estar mostrando o trabalho da gente Comendo uma comida gostosa dessa Meu parceiro nunca tinha feito uma janta dessa pra mim Não, ó Eu costumo dizer Eu falei ainda há pouco pra vocês, eu acho Que cozinhar é um dos maiores atos de amor, eu acho Pra outra pessoa Cozinhar pra outra pessoa Então sintam-se amados e abraçados Que lindo Que lindo Isso, bom demais Agora vamos, vamos Vamos atacar Vamos lá Vamos lá Beijo, gente Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Ô gente, o pessoal tá cantando aqui no meu ponto Luciana, nossa editora-chefe Manda muito bem Próximo agro vai ser com ela Ó, mandar um abraço pro querido Pros queridos aqui, ó Tá o Dan Cândido e o Matheus Tem o Abel e o Benício Também meus amigos Kelvin e Gustavo Obrigada, viu? Por esse dia muito especial São talentosíssimos E meninos, gente boa De um bom coração Então você sabe, né? Quando é gente do bem, vai longe Não tem jeito de errar, não E a comida que o Matheus fez pra gente Matheus, ó Pode investir também na culinária Que você manda muito bem, viu? O nosso Agro Record de hoje Fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia Pela sua confiança Em receber a gente na sua casa Um domingo abençoado E a gente volta a se encontrar amanhã No Goiás Record 19h10 Eu te espero Tchau O recanto onde eu moro É uma linda passarela O cariço acanta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pro passado Tenho Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela